E agora vamos fazer o test drive da carretinha LS Celulares, alô China Saude, alô Lázaro, te prepara! O que eu sou? Aqui é DJ Igor Soares, botando pra sacudir Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho